Ah, me espera encontrar a minha família hoje. Ahá, te peguei! O que você está fazendo aqui? Olá? Eu... Eca! O que você está fazendo aqui? Esse é meu território. Que placa legal. Me dá! Não! É meu! Elas são tão fofas. Elas precisam de uma família. Que sereia linda. E uma vampira. Queremos adotar vocês. Somos uma família agora. É, mana. Uau! Esse é muito espaço. Aham. Sim, pra mim. Mas, Ashley, isso não é justo. Seu lugar é no lixo. Meu lugar é no lixo. Linda, aqui estão suas coisas. Ashley, você tem certeza que eu preciso de todas essas coisas? Hein? Ah, não. Eu não preciso. Joga fora. É... Ah, isso é estranho. Ah! Pai, não se preocupe. Eu vou limpar tudo. Eca, doninha. Obrigada, linda. Descansem, meninas. Ah, deixa eu ajudar você. Ok. Oh, não. O que você tá fazendo? Perdedora. Ai! Tem alguma coisa errada? Você quer ir embora? Sabe, Ashley. Eu tava pensando. Por que não dividimos o quarto? Ah, combinado. Ah, combinado. Terminei. Ah? Ashley, você não acha isso injusto? Ok. Você pode ficar com isso. Por que não dividimos de outra forma? Nem mais uma palavra. Ei! O quê? Eu fiz tudo o que você queria. Você não tem direito. Você... Se você não gosta de algo, você pode encontrar outro lugar. Ou uma outra família. Tudo bem. Uau! Ah! Eu vou morar aqui. Ah! Ah! O quê? Esse é o meu quarto agora. Bem, você. Saia daqui. De jeito nenhum. Tudo aqui é meu. Bem, agora eu posso relaxar. Saia! Eu tenho uma emergência aqui. Não, esse é meu quarto, na verdade. Ah! 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 Eu não como essas coisas. Vem aqui. Eu vou te mostrar onde é o seu quarto agora mesmo. Menina, vocês estão aqui? Ah! Decidimos nadar. Estou correndo, mãe. Sim, mãe, pai. Surpresa! Uau! Eu posso ficar com esse? E esse? E esse? E esse? É tudo pra você. E pra sua irmã. A propósito, onde ela está? Uau! Ah! Te peguei! Ah! Ashley, o que você tá fazendo? Ah! Nada! Só... Escovando o cabelo da minha irmã. Ok, você está linda agora. Acho que eu vou... Hey! Ashley, onde você está indo? É pra você também. Uh! Legal! Ah! Ah! Ashley, olha essa coisa! Ah! 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 Calma! Não é nada assustador. Nós mostraremos tudo a vocês. Vamos lá. Confie em nós! Está na hora! Eca! Eca! Só um segundo! Não se mova! Eu já estou aqui! Deve funcionar! Espera, espera! Trocando! Sim! Vamos continuar! Uau! Uau! Legal! Seria! Se você não estivesse lá! O quê? Vem, Ashley! Ashley, por que não nos livramos dessas coisas velhas? Ha, 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 ha! Devolva minhas roupas! Não tenho nada para vestir! Querida, por que não vamos à loja? Nós compraremos algo para você! Não estou olhando! Não estou olhando! Odeio fazer compras! Por que não vamos ao cinema? Sim! Vamos lá! Ah, tem certeza que essa loja é boa para mim? Claro! Tem tudo o que você poderia sonhar! Olá! Temos uma nova coleção! Ah, vampira! Ah! Vai embora! Estamos fechados! Para sempre! Ah, não se preocupe! Ela não vai te machucar! Espero que você possa nos ajudar com a roupa! Oh, é claro! Ótimo! Você não vai reconhecer sua filha, meu peixinho! Eu pareço idiota! Você está linda! Ande por aí! Eu não vou usar isso! E de qualquer forma, eu estou com fome! E talvez você tenha algo... vampírico? Você veio ao lugar certo! Você tem uma chance! Isso é incrível! Você está incrível! Vamos levar isso! Ufa! Obrigada, pai! Esse é o meu desenho animado favorito! Eu sempre quis ver! Eu tenho até uma tatuagem e... uma foto! Opa! Achei que ela gostasse de zumbis! Querida! Cumpri ingressos! Para isso! Calma! Vou trocar os ingressos! Hein? Pai! Bem... Não é grande coisa! Vamos ver os zumbis! Ei! Ei! Vamos! Eu vou primeiro! Ei! Para aí! Ei! Para aí! Ai! Não tenha medo! Eu também estou com medo! Gente, vocês podem me dizer o que vai ajudar a lidar com os zumbis! Agora, tira as mãos do meu pai! Querida! Estou indo ajudar! Não toque na minha filha! Onde está o tridente? Pega isso! Pega isso! Ufa! Rápido! Vamos sair daqui! Corre! Espera! Caminho errado! Isso é o que eles chamam de 3D! Eu não esperava por isso! Sinto muito por isso! Tem alguma coisa que eu possa fazer para compensar você? Ah, bem... Talvez algum doce? Ah! Eu tive uma ideia! Uau! Me dê o seu punho! Sim? Está ficando tarde! Temos que ir! Sua mãe deve estar preocupada! Querida, chegamos! Bem, eles não parecem ter chegado ainda! Ou talvez Ashley a comeu! Não! Não! Não invente coisas! Ela nunca comeria a mãe! Ah! E se... Vou ligar para ela! Sim, essa é uma boa ideia! Pai, olha só como eu estou linda! Aqui, segura isso! O que aconteceu? Alguém te atacou? Estávamos brincando! Ok! Deveríamos te limpar! Posso fazer isso? Ela ou não? Ashley, querida! Fique com o papai e nós vamos para o banheiro! Eu estou com fome! Ah, obrigada! Linda, você vem! Estou indo! Opa! Acerto! A cauda! Você está pronta? Devemos dizer aos empregados para limparem este lugar! Sim! Vamos! Linda! Você está linda! Você ficou ainda melhor! Mas temos que procurar uma nova roupa! Mas eu também gosto dessa! Querida, há opções melhores! Essa é boa! Que tal uma cor diferente? Vamos tentar! Que tal uma saia? Tudo bem! Perfeito! Gostei muito! Obrigada, senhora Kenzie! Você é melhor! Senhora Kenzie, não acredite nela! Ela é uma sereia! Aqui! Lana, que bobagem é essa? Você provavelmente está cansada! Ah, é? Bem, aguente firme, então! Lana, o que está acontecendo aqui? Não, 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 não! Ah, aí eu posso explicar tudo! Eu te falei! Você é realmente uma sereia? Você vai me expulsar agora, não vai? Você está brincando! Ninguém vai te expulsar! Mas, senhora Kenzie... Mas, Lana, vai se limpar! E o que o senhor Ryan vai dizer? E se ele não gostar de mim e... Eu cuido do senhor Ryan! Mas vamos esconder a cauda por enquanto! Olá, May! Precisamos de ajuda imediatamente! Estou esperando! Aham! Ah, doce Kenzie! Eu vou ir direto pra cá! O que tem de errado? É estranho! Não vejo problema! Por que você precisa da minha ajuda? Ah, querida! Não sou eu quem precisa da sua ajuda! É ela! Oi! Ah! Ela fala! Qual é o problema? Deixa bonita! Hum... Esse é impossível! Bem, na verdade... Ela não é tão feia! Não... Vou fazer isso! Pode... Pode ser estilo náutico, hein? Confie em mim! Gente! Que cor eu devo usar? Rosa ou amarelo? Ah? Ah! Hum! 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 Vamos misturar as duas cores! Agora vamos para os acessórios! Ah! O que você acha? Hum! Não está nada bom, né? Veja você mesma e me diga! É lindo! Fico feliz em ajudar! Você acha que o Sr. Ryan vai gostar do meu novo visual? Tenho certeza de que ele vai adorar! Hum! Talvez mais tarde? Ah, Kenti! Você trouxe uma nova filha? Na verdade, é linda! Linda? Uau! Você está maravilhosa! E isso não é tudo! Hum! Ela é uma sereia! Linda! Você nunca para de me surpreender! Ryan! Por que ninguém está me cumprimentando? A vovó está aqui! A vovó está aqui! Ah! Temos que pensar em algo! Por que ninguém está me cumprimentando? Vovó Christy! Que bom que você veio! Hum! Vem ver sua pobre menina pessoalmente! Vamos, Ryan! Me mostre o espantalho! Ah! Vovó! Como está sua saúde? Como foi sua viagem? Melhor do que nunca! Oh! Quem é? Ah! Cheira frutos do mar! Ah! Vovó! Só temos crianças ricas em casa! Ah! Sim! Aqui! Hum! Isso mesmo! Certo! Bem! Vamos testar suas habilidades de etiqueta! Hum! Eu? Mas... Ah! Linda! Você não sabe quais utensílios usar? Talvez você seja uma pessoa pobre! Para a direita! Esse... Sabe que eu não tô com fome! Hum... Ah! Mas... Não! Opa! Eu só vi você, amiga! Uhum! Uma sereia, Ryan! Onde estão os meus óculos? Vovó, que sereia! E de qualquer forma, você está tomando os seus remédios? Hum... Talvez eu tenha imaginado! Você precisa melhorar suas maneiras! Sim! É isso que estamos fazendo! Linda é muito inteligente e aprende rápido! Ah, sim! Encontramos uma escola pra ela! E quem se vai levá-la lá amanhã? Hum... Isso é ótimo! Tudo bem! Eu tenho yoga! Estou indo embora! Tchau! Ufa! Obrigada, mãe! Pai! Mas você vai pra escola! Bem... Aqui está a sua nova escola! Estou tão feliz que você escolheu nossa escola! Espero que ele ainda goste daqui! O que você acha? Eu não sei! É meu primeiro dia aqui! Bem... Estou indo! Tenha um bom dia! Não se preocupe! Bob vai te mostrar a escola! Desculpa! Devo ter assustado você! Não! Tá tudo bem! Vocês brigaram? Com quem? Melissa? Pior! Nós terminamos! Eu... Eu entendo! Vamos! Não é uma grande coisa! Vejo você na aula! É! Como foi? Foi muito crível! Espera! Precisamos fingir que realmente terminamos! Ok! Eu não preciso mais de você, ok? Eu odeio você! Melissa! Oi? Então, querida, como você está? Ah, tá tudo bem! Bom, é que você tinha um relacionamento perfeito com o Edward! Eu não sabia que ele iria te deixar! Bom, se é isso que você quer dizer... É, sim, é muito difícil! Aguenta firme, querida! Há algo que eu preciso te contar! Bom, eu vi o Edward flertando com a nova garota! Sério? É! Eu acho que deveríamos mostrar a ela e colocá-la no lugar dela pra ficar longe de você! Não, 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 não! Ela é muito legal! Deixa eles serem felizes! Ah, 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 Melissa! Você é muito gentil! É, Edward, oi! Por que você não está com a Melissa? Nós terminamos! Legal! Ah, quer dizer, isso é muito ruim! Oi, pessoal! Oi! Venha sentar comigo! Tem certeza? Sim, eu tô bem! Ótimo! Obrigada, Melissa! Bom dia, turma! Hum, vejo que temos uma nova aluna! Linda, certo? Ah, sim, sim, está certo! Prazer em conhecê-la! Vamos começar? Com licença... Sim, Linda? Acontece que eu ainda não peguei os meus livros e... Ah, eu compartilho eles com você! Aqui está! Obrigada! Você é um amor! O que deu em você, menina? Você está compartilhando seu livro com a Linda! Ela está roubando o nosso namorado! Ok... Você decidiu ser amiga dela pra que o Edward terminasse com ela! Você é legal! Ok! O que é essa conversa? Vocês querem escrever um teste? Desculpa! Ok, pessoal! Agora vamos formar duplas e elaborar um projeto para discutirmos na próxima aula! Um projeto tão chato! Não se preocupe com isso! Vamos ter o projeto mais legal! Sério? Vai ficar tudo bem! Pare de olhar pra ela! O que isso tem a ver com você? Vocês terminaram de qualquer maneira! Então... E daí? Então, vamos continuar com o projeto! Dane-se o projeto! Eu vou fazer isso sozinho! Por que você não me disse como dar em cima da Melissa? O que ela gosta? Ela gosta... Bom... Presentes baratos! Atenção! O quê? Acho que ela gosta de presentes ricos e caros! Quem? Melissa? Ela apenas finge que quer presentes caros! Vocês estão liberados! E não se esqueçam dos projetos! Bob, espere! Do que linda gosta? Pensei que ela não fosse do seu tipo! Você pensa demais! Bem, na verdade, ela gosta de astronomia! Tchau, meninas! Linda! Tchau! Tchau! Você vem conosco? Pra onde? Lucio, vamos fazer compras! Legal! Vamos! Você pode ser amiga dela, é claro! Mas eu não parei parte disso! Ignora ela! Vamos, vamos! Linda, eu posso falar com você um minuto? Te espero no corredor! Ok! Eu fiquei olhando pra você durante toda a aula hoje! e percebi que gosto de você! Sério? Sim! Acho que eu também gosto de você! Sério? Uhum! Ah, vamos ao parque dar uma volta? Ah, isso é ótimo! Mas, honestamente, eu tô morrendo de fome! Por que não vamos num restaurante? Isso também é bom, ok? 19 horas, hoje à noite, então! Ok! Ok, tchau! Tchau! Tô esperando por você! Por que você tá aqui? Howard me convidou pra sair! Ah, quer dizer, sinto muito! O importante é que você esteja feliz com o Howard! Você é tão compreensiva! Ah, Bob, você tá aqui! Eu trabalho aqui meio período! Ah, isso é ótimo! Sim, pego o lugar vazio! Obrigada! Vai aonde? Linda, você está aqui! Sim! Você não pode entrar assim! Ah! Você está falando comigo? Ah, Bob, não podemos pensar em algo? Bem, na verdade, eu tenho uma ideia! Aqui, Edward, isso é pra você! O que é isso? Eu não vou usar isso! Bem... Simples assim! Edward, por mim, por favor! Ok! Tudo bem? Sim, assim é melhor! Sente-se! Tudo bem? Linda, eu estava querendo... Faz muito tempo que eu quero te contar que... Você é a garota mais linda do mundo! E nunca conheci ninguém como você antes! O sal ilumina meu caminho e... Ilumina meu caminho e aquece meu coração! Isso é muito gentil, Edward! Cai fora, chato! Cai fora, chato! O quê? Vou chutar você! Por que você está sendo rude comigo? Ai, desculpa! Me desculpa! Eu só estava preocupado! Acontece! Melissa, gosto muito de você! Eu estou tão feliz que você esteja aqui! Agora que você terminou com o Edward... Por que não fica comigo? Sim, sim, sim! Pega um pouco de água! O que você gostaria? Melissa? Sim, pensei em conseguir algum trabalho! O que será? Ah, eu quero a salada de lagosta! Água? Edward, não se preocupa! Eu convidei você! Eu pago por isso! Ah, quero uma salada também! Volto já! Você sabe, Edward, dinheiro não é importante! É sobre seus sentimentos e... Concordo com você! E acho que já te amo! Espera! Eu me sinto desconfortável na frente da Melissa! E se não é bom, eu vou retocar minha maquiagem! Edward, me desculpa! Essa coisa toda do Bob e do foro de ouvido é um desastre total! Não é grande coisa! Bom, pelo menos você saiu dessa! Como vai com ela? Bem, está tudo bem! Eu acho que ela nos dará seu dinheiro em breve! Quando isso vai acabar? Sinto muito a sua falta! Sinto muito a sua falta também, querida! O quê? Vocês estão se vendo esse tempo todo? Ah, Edward... Na verdade, eu confiei em você! Ah, espera! Você entendeu tudo errado! Você vê que... Eu posso explicar! É... No começo... Melissa e eu queríamos muito enganar você pra que nos desse seu dinheiro! Mas então eu me apaixonei por você de verdade! Sério? Sim! O quê? Você está falando sério? Sim, eu estou! Eu não te amo, Melissa! Desculpa! Mas... Você está louco? Vai se ferrar! Então, você acredita em mim? Sim! Sinto muito! Eu deveria ter explicado isso pra você imediatamente! Eu estava tão preocupado! É que... Você sabe! Eu cresci pobre e sonhava em ser rico! Claro que eu entendo! E te perdoo! Sério? Aham! Sinto muito! Tem alguma coisa errada? Ah, nada importante! Algo a ver com a minha família! Ah, algo que eu possa ajudar? Acho que não! É que a minha mãe tem uma doença grave e precisa de uma cirurgia cara! Então por que você não disse nada? Eu pago por isso! Sério? Claro! Eu te amo! Eu também te amo! Bem, por que não chamo um táxi e vamos pra casa? Então por que um táxi? Vamos pegar o meu! Você se importa? Não! Vamos! Melissa, aí está você! Eu estive procurando por você! Eu trouxe a água que você pendiu! Afaste-se de mim! Uma hora de namoro e já tenho muito dinheiro! Eu estou pronto pra fazer isso todos os dias! Então, o que foi isso? Outro de seus planos? Você poderia ter pelo menos me avisado! Eu acreditei de verdade! Não há planos! Nós realmente terminamos! Ah! Então você está falando sério? Sim, eu estou! Melissa, você simplesmente não está no meu nível! Ok! Espera um minuto! Quer dizer que a Linda está no seu nível! Mas eu não? Sim! Bem, ela me deu muito dinheiro! O que você fez? Você está realmente apaixonado por ela? E os nossos sentimentos? Que sentimentos, Melissa? Como você pode se apaixonar por uma nerd como Linda? Tudo que quero dela é dinheiro! Entendi agora e vou para as Maldivas! Então você acha que eu sou uma nerd, certo? Bom, assim... Você é gentil, linda, doce e rica! Mas de todas essas coisas, a única que eu queria era rica! É? Então devolva todos os meus presentes! Você é tão ingênua! Esses presentes são meus agora! Então a história da sua mãe também foi inventada? Claro que foi! Eu não tenho mãe! Mas... Deixa eu passar! Mas... Mas e eu? Você ainda não entendeu? Acabamos de ser dispensadas! Não, não! Ele me diz que é móvel e... Você já viu isso? Eu vou mostrar a todos vocês o quão linda eu posso ser! Vocês entenderam? É, tá, tá! Olá, Bob! Eu sinto muito pela situação do café... É, foi meio estranho... E mais ou menos... Melissa, se você quiser eu posso te dar com o dever de casa! Para de agir assim! Ela não gosta de você! Essa é a linda? Ah, linda! Quem devemos escolher? Aqui está ela, na coroa! Sim! Essa é a única! Vamos começar! Meninas? Foto? Sequestro! Sequestro? Sim! Onde eu estou? Você? Hum... Hum... Aqui está! Hum... Uau! Ladrões tão bonitos! Não somos ladrões! Somos uma família rica! Hum... Uma família muito rica à procura de uma filha! E nós escolhemos você! Mas por que eu? Hum... Você é a rainha! E as rainhas devem viver entre luxo e riquezas! Mas eu sou uma rainha da escola! Qual é a diferença? Acomode-se! E sinta-se em casa! Vamos deixá-la em paz! Muitos eventos para hoje! Aham! Tudo bem! Mas eu tenho que sair daqui! Bora! Bora! As condições aqui estejam ótimas! Isso é um desafio! Onde está a saída dessa casa? Ufa! Vou ter que verificar todos os cômodos! Ah! Uma sala de jogos? Hum... Não! Uma sala de cinema? Não! Ah! Disney Landia! Ah! Não! Eles não estavam mentindo quando disseram que eram muito ricos! Vamos ver o que tem aqui! Uau! E este é o meu quarto? Bem, pode ser meu! É muita coisa aqui! Uau! Que coroa! E pode ser minha! Não, não pode! Hum... Ok! Eu vou experimentar por um segundo! Ai, é tão bonita! Esse ouro e essa sala combinam muito comigo! Talvez ficar aqui não tenha sido uma má ideia! Especialmente porque eu poderia escapar a qualquer segundo! Sim! Está decidido! Vou ficar aqui! Uhul! Ei! Uhul! Yeah! Sim! Eu disse que ela iria adorar! Parabéns, mamãe! Parabéns, papai! Somos pais! Vamos comemorar? Claro! Eu me pergunto o que os ricos comem no café da manhã? Pizza? Hambúrguers? Ou tudo de uma só vez? Farinha de aveia, senhorita! Farinha de aveia? É isso? Hum... Existe algum outro alimento para o café da manhã? Que tal um castelo de hambúrguers? O quê? Ah... Um castelo de hambúrguer! Parece interessante! Traga os hambúrguers! Ai, que delícia! Quer dizer... Que rico! Realmente! É um café da manhã real! Podemos começar? Bom apetite! Ufa! Isso é o que eu chamo de café da manhã! Então, pro spa? Você não tem que trabalhar? Querida! Nós somos ricos! Nunca vamos trabalhar! E você não precisa ir pra escola! O que eu devo fazer? Spa? Vocês têm um spa? Que tal ir pro parque? Ah, relaxa, querida! Iremos em algumas horas! Ah, entendi! A riqueza é tão cansativa! O que eu deveria fazer? Ai, sem graça! Ei, acorda! Pai! Vamos, vamos! Acorda, vamos! Ai, ai, ai... O que é isso? Ai, é um cartão dourado! Hum! Acho que eu já descobri o que eu vou fazer! Tudo! Ah... É um cartão dourado! Ah! Isso é ótimo! Ah, quanto tempo dormimos? Ai, apenas cinco horas. Ah, sim, nada mesmo. Lindinha, onde está você? Podemos ir ao parque. Ray, ah, shh, deixa dormir. Parece que alguém está se acostumando com a vida de rica. Isso é adorável. Hum, o que ela tem aí? Eca, isso é horrível. Achei que tinha jogado fora. Tem apenas dois milhas de dólares? Espero que ela não tenha usado. Hum, agora isso é outra coisa. Ilimitado. Onde você vai? Pra escola. E as Maldivas? As Maldivas? Eu não quero. Uma festa? Não quero. Que tal comemorar um novo dia? Hum? Não. Eu estou indo pra escola. Hum, é perigoso lá fora. Não podemos correr esse risco. Desculpe. Não deixe ninguém sair. Eu te amo. Ah! Me deixa passar. Não posso. Ah! Tudo bem. Você pediu por isso. É a sua vez. Um, dois, dois... Fogo. Quem é boa? Quem vai pra escola? Eu estou indo pra escola. Táxi. Pra escola. Não é permitido. Não! Posso? Não. Entrando. Você decidiu fazer um rearranjo? Uhum. Destruiu tudo aqui. Isso mesmo. É hora de redecorar esse quarto. Ah, a propósito. Você vai pra escola amanhã. O quê? Sério? Pra escola? Aham. Ou honesto? Sim. Ah! 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 Não precisa se desculpar. Tudo bem. Eu vou pra escola amanhã. E vai ser como antes. Isso é escola? Claro que é. Sua própria escola particular. Não se distraia, por favor. Na verdade, estamos no meio de uma aula. Lição. Isso soa ridículo. O que você tá fazendo aqui? Sou seu colega de classe. Você é um guarda de segurança. Fui exposto. Preciso mudar meu disfarce. Quem sou eu agora? Um guarda de segurança com tranças. Droga. Como ela faz isso? Já sei. Vamos fazer matemática. Pelo menos algo como uma lição. Vamos contar dinheiro. Não. Uau! Saudação. Essa é uma ótima ideia. Chame o diretor. Ele deveria me expulsar por esse tipo de comportamento. Ok. Querido, nossa filha está chamando por você. Diretor, nós precisamos da sua ajuda. Onde está o nosso encrequeiro? Vem aqui. Estou expulsa, certo? Sim. Eu quero dizer, não. Você se tornou o melhor aluno da nossa escola. E você também é a única rainha da escola. Parabéns. Essa é uma ótima ideia. Eu odeio vocês. O quê? Não quero mais ser rainha. E eu não preciso da sua riqueza. E eu também não preciso de vocês. Então eu sou a rainha da escola agora? Não. Então o que vamos fazer? Só uma solução. As modivas? Sequestro. Ah! Então, usando o esquema antigo, quem levamos? Todos eles. Deixe-me copiar. Shhh! Shhh! O que você acha que é? Vamos! Eu não vou mais ficar nessa casa. E eu não preciso da coroa. Senhor Diatrin? Senhorita linda, por que você não está na aula? Ah! Como você chegou aqui? Todos os detalhes depois. Eu vejo você na sala de aula. Lá está ela! A rainha! Uau! Linda! Ai, pessoal, eu estou muito feliz em ver vocês. O que está acontecendo aqui? Nós estamos indo para uma nova escola particular. Onde? Aqui. O diretor está chegando. Olá, crianças. Linda? Pai, você fez tudo isso? Mamãe e eu fizemos. Você gostou? Muito! E vocês? Sim! Sim! Legal! É ótimo! Então não vou incomodá-los. Vamos explorar. Uau! Eu sou a mais feliz. E eu acho que é seu. Você guardou? Claro! Nós só temos uma rainha da escola. E é você! Meninas, vocês terão muito tempo para abraçar. Mãe? Não, mãe. Diretora. Outro diretor? Não é incomum na sua escola ter dois diretores e nenhum professor. diretor. É, tudo bem. Ok. Eu vou fazer coisas de diretor. Sim, ok. É, por favor, me envie todas essas informações por e-mail, beleza? Aham, obrigada. Mãe, você está ocupada? Eu estou trabalhando. Você não está vendo? Eu só queria... Não estou interessada no que você queria. Eu queria ir para a festa do pijama da Abby. E eu gostaria que você se saísse bem na sua escola e ajudasse em casa. Eu prefiro ir trabalhado aqui para aquela escola idiota. Não me importa se você quer estudar ou não. Você vai porque eu disse que você vai. Você nunca está interessada no que eu quero. Você não quer nada além das suas festas. E tudo o que você quer é o seu trabalho. Graças ao meu trabalho, nada te falta. Você não me entende. Não, é você que não me entende. Ela acha que é fácil ser eu. De jeito nenhum. Minha mãe nunca me entende. Eu gostaria que ela pudesse viver um dia como se fosse eu. Eu gostaria que ela pudesse viver um dia como se fosse eu. Eu gostaria que ela pudesse viver um dia como se fosse eu. Eu gostaria que ela pudesse viver um dia como se fosse eu. Eu gostaria que ela pudesse viver um dia como se fosse eu. Eu gostaria que ela pudesse viver um dia como se fosse eu. Eu gostaria que ela pudesse viver um dia como se fosse eu. Eu gostaria que ela pudesse viver um dia como se fosse eu. Eu gostaria que ela pudesse viver um dia como se fosse eu. Eu gostaria que ela pudesse viver um dia como se fosse eu. Eu gostaria que ela pudesse viver um dia como se fosse eu. Eu gostaria que ela pudesse viver um dia como se fosse eu. Bom dia, Melissa! Bom dia, mãe! Bom dia, mãe! Não, Melissa! Desculpe, mãe! Não foi o que eu quis dizer! Você tem que pensar em alguma coisa! Pensa, pensa, pensa! Já sei! Vamos nos espalhar e correr uma pra outra! Tudo vai se encaixar! Aham! Isso não parece muito razoável, mas eu não consigo pensar numa opção melhor! Uff! Ai! Ai! O que aconteceu? Não! Temos que pensar em outra coisa! Bom, o que vamos fazer agora? Ei, pega o telefone! Olá! Sim! Tudo bem! Bom, o que ela disse? Ela disse que o motorista vai estar aqui em 20 minutos! Bom, parece que vamos ter que passar um dia nos corpos, uma da outra! Mas como? Bem, eu vou pra escola pra você! Finalmente eu vou ver como você estuda! E você vai trabalhar! Era isso que você queria! Prefiro ir trabalhar do que ir pra escola! E hoje à noite vamos decidir o que fazer a seguir! Acho que não temos escolha! Vamos nos arrumar! Sim! O que é isso? O que é isso? O que é isso, afinal? Não! Uh-oh! Então, o que eu visto? Não, não, não! Oh! Beleza! Você vai usar isso? Isso não tá bom! Onde você conseguiu essas coisas? Você não pode aparecer na escola assim! Todo mundo vai rir de mim! Bom, precisamos trocar de roupa! É! Assim tá melhor! Isso serve por um dia! E sim, quando você vier ao consultório, não fale com ninguém! Se te perguntarem alguma coisa, Apenas diga que tá doente e fique no seu consultório! Mãe, e você? Haja normalmente como uma adolescente! Não como uma adulta nerd! E não fale com um professor de matemática! Ou eu vou ser definitivamente expulsa! Olá, senhorita quente! Bom dia, Jéssica! Que bom que você tá aqui! Eles estão esperando por você! Quem? Nossos clientes da China! De onde? Da China! Ninguém nunca conseguiu assinar um contrato com eles! Ninguém conseguiu? Ah, não se preocupe! Você fez um relatório maravilhoso! Aqui está! Ah, você pode ler... Eu não me sinto muito bem... Veja, estou tossindo! Eu... Tudo bem! Eu preciso passar por isso primeiro! Vamos! Pega o telefone! Senhora, tá quente! Você tá bem? Sim! Vamos! Já estamos atrasadas! Sim! Bom dia! O senhor Chan está muito feliz em vê-la! Não parece que ele tá feliz! Apenas sorria! Ele não consegue resistir ao seu sorriso! Desculpe por te deixar esperando! Sim, vamos começar! Somos a quinta empresa mais poderosa do mercado! Nossa tecnologia de ponta nos permite blá, blá, blá blá, 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 blá... Então, pra fortalecer a nossa posição no mercado mundial... Gostaríamos de cooperar com vocês! Sugiro que vocês vejam o próximo slide! Eu me pergunto quanto tempo isso vai demorar. Eu já tô com fome. Aqui estão os números do quarto trimestre deste ano. A tecnologia que usamos na nossa produção é muito experimental. Que tal o jogo, hein? Jéssica, querida, traga algo pra gente comer. O Sr. Chan não gosta de jogar. Deixe-me sentar aqui, por favor. Ok, sirva-se, por favor. O que vamos jogar? Eu tô me sentindo num jardim de infância. Eles estão agindo como crianças. Sim, vitória! É isso que eu queria. Por favor. E agora vamos tirar uma selva. E sorria. Obrigada, tenha um bom dia. Vou levá-la até lá. Ok, o principal é agir como uma adolescente. Por que não? Provavelmente vou trazer. Oi, Melissa. Ei, ei, mana. Melissa, tá tudo bem? Sim. Ah, então vamos pra aula? O quê? Desde quando a gente vai pra aula? As aulas são pra perdedores. É mesmo? Perdedores são aqueles que não vão pra escola. A escola nos dá um futuro. Como vocês podem dizer isso? Você tá bem? Vocês deveriam ter visto o rosto de vocês. Eu tava apenas imitando a minha mãe. Ufa. Pensamos que você tava falando sério. É, você tem talento. Uhum, eu sei. É, sim, eu sei. Mas eu não posso voltar na escola hoje porque eu posso ser punida. Teremos que ir pra aula de matemática? Esse é o pior dia da nossa vida. É. Estou indo. Deixa eu me trocar. Oi, meninas. Melissa? Abby, Cindy, Melissa, eu não esperava ver vocês aqui. Bom, o que traz isso aqui hoje? O desejo de aprender. Muito engraçado. Se é assim, venha pro quadro. Ah, não. O que vai acontecer? Bom, mostre-nos o seu conhecimento, Melissa. Ah, é isso. Vamos ver o que ela desenhou ali. Pronto. Como? Qual o problema? Quando você aprendeu tudo isso? Melissa, você é tão esperta. Nossa amiga é uma nerd. Não, eu não entendo o que tá escrito ali. Eu apenas escrevi aleatoriamente. Ah. Já volto. Que tal? Aqui está. De jeito nenhum. Essa é mesmo a nossa Melissa? Eu não a reconheço. Gosto mais dela sim. Aqui. Sente-se. Mas há mais três aulas hoje. Você não pode saber tudo. Melissa, eu não esperava por isso. Eu retiro o que eu disse. Você fez um bom trabalho. Você é tão legal. Obviamente é algo errado com você. Foi tudo apenas um acidente. Uhum. Abby, você vem? Sim. Incrível. Tudo bem. Olá, meus queridos inscritos. Hoje... Querida. Olá. Olá. Olá, tia Amélia. O que você disse? Eu disse Amélia. Eu tô tão feliz em te ver. Ok. Espero que não tenha esquecido que vamos fazer compras hoje. Compras? Ah, bem, sim. Compras. Compras, 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 compras. Eu quase esqueci o dinheiro. Vamos logo. Vamos, vamos. Finalmente eu posso comprar o que eu quero. Não, o que a minha mãe escolhe. Vamos. Então, espere... Que mãe? Eu disse mãe? Ah, eu quis dizer Melissa. Mas Melissa nunca escolheu suas coisas. Estamos aqui pra conversar ou pra fazer compras? Certo. O que é isso? É uma nova tendência. Legal, né? Não é nada legal. Isso é o que os adolescentes usam. Mas eu gosto. Esses ternos apertados são muito sem graça. Por que você não experimenta outra coisa? Certo. Ela tá meio estranha hoje. Hum. Tem certeza que tá na moda? Tem certeza que todos na escola vão ficar com ciúmes. Na escola? Eu ia dizer no escritório. quente, querida, pra que você precisa disso? Querida, pra que você precisa disso? Isso não é pra mim, é pra Melissa. Tenho certeza que ela vai gostar disso, querida? Tenho certeza. Aham. Tudo bem. Entendo. Deixe-me apenas finalizar. Quente, querida, eu preciso ir. Adeus, tia Amélia. Como é legal ser adulta. Eu sei que ele não tá realmente sozinho. Bom, sim. Ei, meninas. Vejo vocês na festa. Sim, claro. Uhum. Não posso esperar mais. Que tipo de festa? Você realmente esqueceu. Não, é que eu tenho tanto dever de casa pra fazer que eu tô tão cansada que eu não posso ir. Dever de casa? Do que você tá falando? Não seja ridícula, Melissa. Mas por quê? Sim, aparentemente nossa amiga tá realmente com problemas. Vamos lá. Eu, ah, sim. Você precisa. Por favor, entre. Eba, vamos nos divertir. Yes, uhuhu. Nem pense em ir embora. Eu não ia. Vou ter que fazer minha lição de casa aqui, já que eu não posso sair. É impossível se concentrar. Hum, acho que eu sei o que fazer. Assim é bem melhor. O quê? Ai, ai, ai. Olha só pra Melissa. Ela se tornou uma nerd. Ah, 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 ah. Era com isso? Você é tão boba. Qual é o problema com ela? Não sei, mas deixa ela em paz. Ai, meus pés. Mãe, adivinha só, hoje eu... Melissa, como você pode fazer isso? Quando eu saio pra trabalho, eu acho que você tá na escola e aí você falta. Não é mesmo? Você não precisa dessas festas e encontros. Você tem que estudar. Mãe, eu te ajudei a conseguir um contrato multimilionário hoje. E você tá gritando comigo. Em vez de agradecer. E eu fiz de você a melhor aluna. E sim, a propósito, você não fala mais com as suas amigas, tá? Elas são uma péssima influência pra você. Como você se atreve? Você é uma nerd adulta e não pode se divertir de jeito nenhum. Você sabe o quê? E a propósito, hoje à noite você não vai apenas conhecer as minhas amigas. Você tem um encontro. Que horror! São sete horas. O que eu tenho de errado? Lembre-se que você tem uma reserva pras oito horas. Reserva? Você também tem um encontro. Passe a arrumar. Ah, sim. Bem, mamãe não tem bom gosto. Ela podia ter escolhido algo melhor. Talvez eu conte pra minha mãe que ele não veio. Isso mesmo, eu vou fazer isso. Quente-se? Ele me viu. Você está linda. Obrigada. Você também é legal. Ah, você está com fome? Com tanta fome. Eu estava fazendo o pedido. Por favor. Aqui está o seu pedido. Muito obrigado. Aqui está. Ostras. Bom, sim, é o seu prato favorito. Eu sabia que você ia gostar. Isso é o que adultos comem. Você não gostou? Que a gente não come hambúrguers? Vamos fazer isso. Garçom, podemos comer dois hambúrguers, batatas fritas e uma Pepsi, por favor. Obrigado. É como se fôssemos adolescentes. Legal, né? Incrível. O que é isso no seu rosto? Onde? Aqui. E você tem bigode? Vamos tirar uma foto? Certo. Legal. Olha, as pessoas estão olhando para nós. Por que não vamos? Certo. Vamos. Nós nos divertimos muito. Sim, eu pensei que você fosse chato. Mas você é tão... Tão engraçado. É tão engraçado. Bom, é uma pena que você trabalhe tanto. Poderíamos ter nos divertido mais. Sim, seria ótimo. Sei que é tudo para a sua filha, é claro. Não, talvez não seja para ela. Bom, eu sei que é para ela. Você está sempre dizendo o quanto ela é inteligente e o quanto você o ama. Eu realmente digo isso? Bom, sim. Sabe, já é tarde. É, provavelmente é melhor eu ir. Ok, vejo você mais tarde. Onde está ele, Michael? Oi, querida. O quê? Você está falando comigo? Ah, querida. Eu vejo que você não está com vontade. Vamos comer? Eu estou com muita fome. Vamos. Eu sabia. Vem. É aqui que vamos comer? Por que não vamos a um restaurante? Ah, Melissa, tudo bem? É o nosso café favorito. Ok, eu espero que aqui a comida seja boa. Você parece estranha hoje. Boa tarde. Como eu posso te ajudar? Queremos o de sempre. Dois hambúrgueres para a viagem. Eu vou comer em movimento? O que tem de errado? Assim, não, não, não tem nada de errado. Eu só não estou com vontade. Seus hambúrgueres. É tanta gordura. É tão bom. Duvido. Você não gosta? Não, é... Eu só não estou com fome. É estranho. Tudo faz. Hum, gostoso. Isso é tão saboroso. Aqui está o seu pedido. Eu não vou comer. Claro, você não vai. Vamos lá. Para onde? Para dar comida. Dar comida? Você é engraçada. Vamos lá. Melissa, você vem? Sim, sim. Estou indo. Até onde a gente tem que ir? Não sei. Foi ideia sua. Foi ideia minha? Sim, espera. Tudo bem. Aqui estamos. Isso é para mim? Você é tão legal. Ah, estamos atrasados. Vamos? Vamos? Está tão barulhento aqui. Legal, né? Isso tudo foi tão legal. Simplesmente inacreditável. Sim. É estranho que a sua mãe não tenha deixado você ir. É, isso é estranho. É isso. Eu tenho que ir agora. Estranho. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.